Oi gente, aqui é o Patrick Rocha e esse canal é onde eu indico séries, livros, às vezes filme E se você tá visitando ele, por favor, assista meus vídeos, talvez você goste de algum e se inscreva neste canal Muito obrigada! Ative o sininho pra você receber os vídeos quando forem lançados Bom, eu não sou especialista em cinema, em roteiro ou em qualquer tipo de coisa relacionada Eu só tô aqui pra fazer indicações de séries, de livros, pra vocês que talvez você esteja procurando uma série pra começar a acompanhar Tem aqui Talvez você tá querendo assistir um filme de romance, de comédia Tem aqui um filme que você quer assistir O livro, talvez que você quer ler, mas ainda não tá caçando resenhas pra ver quais as opiniões a respeito dele Procura aqui também, talvez tenha Provavelmente, vamos torcer que tenha alguma dessas coisas aqui pra você Se encontre aqui neste canal, tem tag também, tem as listas Tem o quadro que eu criei, que é os 10 momentos Onde eu pego 10 momentos de cada temporada de determinada série e coloco aqui Então eu quero muito que você vire inscrito neste canal Se inscreva aqui pra ir acompanhando, pra fazer parte desse canal Se você é fã de séries, já é uma ótima oportunidade Se inscreve enquanto eu tô aqui tá garelando com você, tá? Bom, gente, é isso aí Se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, compartilha os meus vídeos Assista os vídeos, procura ali qual série você tá querendo assistir Que talvez tenha um vídeo aqui, não custa nada tentar E é isso aí, gente, obrigado por estar aqui Obrigado por assistir esse vídeo Vá no meu canal, visite o meu canal E é isso aí, obrigado, gente Beijo Bora lá Tchau Tchau Tchau